Olá pessoal, esse é o conceito da nossa antena, tá bom? É uma antena Dual Band, tá? Ideal para uso fixo, para quem mora em apartamento, residência, né? Parabéns para quem mora em apartamento, que já mora numa torre natural, o sonho de todo rádio amador. E hoje vamos falar da nossa antena aqui, compacta, Dual Band, apesar de ser compacta, tem um alto poder de ganho. Em VHF e UHF, porque ela transmite meia onda em VHF, em 2,5 oitavos, em UHF, tá bom? É uma antena de aço inox, tanto a varita de cima como a varita de baixo, suporta até 200 watts, tá? E essa aqui tem uma pegada diferente, ela já vem com um cabo, né? Que pode ser do tamanho que você desejar, né? Até 30 metros. E o conector, ó, no caso aqui está o conector para rádios móveis, mas pode ser vendido em conjunto com adaptador para rádios portáteis, né? Aico, Kenwood, IAESO, BioFing, tá? Ou o conector diretamente para o rádio, no caso do BioFing, IAESO, Kenwood, tá bom? Suporta até 200 watts. E qual que é a jogada aqui, ó, foi feita uma jogadinha aqui, o cabo desce no meio da braçadeira aqui, né? Com isso ele desce rente ao mastro, porque a antena, apesar dela estar ligada no terra, a variaste de baixo, ela também radia, tá bom? Acredite, se quiser, o sinal eletromagnético sai por aqui e por aqui. Então, como as duas tem um quarto de onda, acaba dando meia onda, em VHF e UHF, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, vamos completar o nosso décimo primeiro ano de mercado, tá bom? Aqui, ó, material de latão niquelado, né? Alto acabamento, vai com a guarnição de borracha aqui. A haste de aço inox, 2 milímetros, uma base de alumínio, os grampos de aço zincado a fogo, pra aguentar chuva mesmo, ó. Tá, ó, o grampo também de aço zincado aqui, pra aguentar chuva. Ela é ideal para um mastro de 3 quartos, esse mastro não acompanha antena, mas é um mastro de TV, de 3 quartos, tá bom? De aço aqui, no caso, zincado também, um zincado branco aqui. E o cabo de alta qualidade, tá? Era a RFS, mas a RFS largou o Brasil. Hoje nós usamos cabos de alta qualidade da empresa Datalink, que comprou a parte de cabos da RFS, então a qualidade é a mesma, o acabamento é o mesmo, e eu acredito que fizeram treinamento também. Sem falar que a Datalink também já tem uns 20 anos de mercado fazendo cabos, né? Acho que não aprendeu até hoje, não aprendi mais. E é isso aí. Já testamos o cabo também, é de alta qualidade, a mesma qualidade da KM-IP RFS. Então, trabalhamos com produtos nacionais de alta qualidade e alto acabamento, tá bom? Muito obrigado aí, bom vídeo. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários, e pra frente vamos ter o ensaio da antena aqui. Outro vídeo dela ligada a um sitemaster, tá bom? E mais pra frente vamos ter um outro vídeo com todas as antenas ligadas em rádios portáteis. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí E aí